Fala galera, bom dia, bom dia, então deu boa, ontem lembra do nosso cão guia né, que levou a gente até lá no mirante, ia levar nós na cachoeira e tal, nós prometemos uma raçãozinha para ele, só que nós paramos almoçar e ele parou lá com nós, e a gente veio e ele não saiu mais de lá né, que lógico né, que daí lá no almoço todo mundo dá comida para ele né, olha só quem tava dormindo na porta do nosso quarto, olha só, aí, que vagabundão, não mentira, você não é vagabundo que você é guia, você levou nós lá, aí aqui, morrendo a preguiça, agora eu acho que ele já come bem, não sei né, ele é meio magro, mas eu acho que de tanto andar, aí agora nós vamos ali, vamos pagar o serviço dele de ontem, vamos ver se ele vai comer né, bora ele, esse pacotinho de ração, como tinha acabado aquela outra nossa, foi o Carlos e a Bruna lá de Divinópolis, que deram para gente, ele tá todo abanando o rabo aqui, eu acho que ele vai querer, segura aí, você vai querer cachorro, vai que você vai, hum, vai que eu boto no chão, não, bota no negocinho para ele comer, mas calma aí, vamos arrumar o seu pratinho, vamos arrumar o seu pratinho, vamos arrumar o seu pratinho aí está lá, vamos arrumar o seu pratinho, vamos arrumar, vamos ver se ele vai comer, eu acho que ele vai comer, vai isso é, esse é o Tarzan, tá gostoso Tarzan , o dia 4x de 4x do cat live em Cato, tchau para você obrigado por ter guiado nós ontem agora quem vinha aqui vai te procurar para você guiar eles tá bom só que ele cobra uma raçãozinha tem que dar um um troquinho para ele onde a gente se perdeu hoje de manhã ele estava dormindo lá na porta esperando o pagamento né bicho né bicho veio tchau dona Conceição brigadão tá valeu tchau Tarzan obrigado vamos lá você quer ir junto você quer ir junto com nós bora tia Josi bora Tarzan vamos lá tchau gatão tchau 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 meu Deus do céu seu gatulo te adoramos tá você é muito querido você é muito simpático e trabalhador tá aí no corre do dia a dia em busca da raçãozinha dele vamos lá então deu boa tchau cachorro então deu boa galera aberto vamos lá é reto aqui né para cá não vamos lá deixar essa vila então deu boa saindo aqui da de igatu bom dia um dos lugares mais legal bicho que nós passamos nessa viagem é para lá né aqui outro barzinho bom dia bom dia deu boa mano lembra de nós então deu boa estava falando que foi uma das melhor comida baiana que a gente comeu aqui show de bola como é que é o flor de mandacaru flor de mandacaru beleza vamos lá mano fica com Deus aí tudo de bom tá abraço valeu flor de mandacaru agora cara que a saídinha é tenebrosa tenebrosa vamos lá vamos lá então tá assistam no capítulo anterior aí mostramos uma boa parte aqui da cidade é é um distrito de andar aí uma história bem legal aqui é considerada ali tem uma vila é considerado uma cidade fantasma tudo abandonado cidade toda de pedra animal 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 espetacular esse lugar adoramos conhecemos uma galera gente boa aqui muito massa olha aí que louco olha só que loucura olha aí que doidura show né tio Júcio bora lá a saídinha aqui então galera quando a gente veio que a gente veio de mucuge a gente veio por essa estrada aqui que é uma estrada misto dessas pedra mas bem ruim assim uma descida ruim mas para vir beleza para a gente embora agora ia dar trabalho pela moto ser baixa tal então agora a gente vai por aqui e aqui para nossa sorte ela desce também aqui ela já sai lá perto de Andaraí que é a cidade né que aqui é um distrito de Andaraí então aqui já sai lá e aqui é descendo também então deu boa a gente veio descendo e vai continuar descendo aí então quem vem de Mucuge vai descer por aqui e quem vem de Andaraí provavelmente vai subir por aqui se quiser dar as voltas lógico fica um pouco mais longe mas é é isso daí então agora a gente desce por aqui beleza vamos lá então aqui vai ser bom para já vocês verem as duas estradas para ver qual que vai melhor servir aquela de lá é bem ruimzinha mas pedra alta baixa e sai das pedras já entra no barro e buraco aí passa passei com essa moto e só deixar um um abração para o nosso amigo que a gente se encontrou ontem antes de ontem já o James mano lá do Rio de Janeiro ali ontem fizemos as turistas junto ali e o cara pô gente boa pra caramba ali aí agora ele saiu mais cedo mas é capaz de nós se encontrar mais pra frente ali mas beleza meu irmão abração aí prazer conhecer o amigo tamo junto da hora pô aqui por enquanto a estrada tá melhor aqui é só pedra a outra lá tem bastante chão se tiver molhado é liso é aquele tipo margila aqui tá de boa pega aí o tipo da estrada é pedreira hein literalmente é pedreira olha suspensão dianteira aí tá de parabéns por enquanto né tia Josi aqui é punk mas vale a pena vale cada pulo nas pedras vale a pena pra chegar lá olha o lugar é espetacular tia Josi não gostou muito mais ah quem disse que eu não gostei eu fui a primeira a falar que eu gostei ah é não adoramos o lugar ali sensacional a ah am no Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto